Música Aqui com a gente Giovania, fala um pouco dessa alegria de estar compartilhando esse momento aqui com as crianças do projeto Resgate, Giovania. Para mim é muito satisfatório, pois eu já desenvolvo trabalho com as crianças desde garota, de adolescente. Além de ensinar no município, eu sou professora daqui do projeto. Eu já tenho uns três anos que eu participo do projeto e eu atuo na turma de crianças a partir de oito anos de idade. Todos os domingos eu estou aqui e esse é um projeto bem satisfatório, onde nós procuramos ensinar princípios bíblicos para essas crianças. Que nós sabemos a importância de estar ensinando valores e a palavra de Deus, levar a palavra de Deus a essas crianças. Então esse é o nosso dever, esse é o propósito do projeto. Além do projeto desenvolver escola dominical, a gente também tem o dia da sopa, que é na sexta-feira. E também nós desenvolvemos as atividades com as mães dessas crianças, com os pais dessas crianças. Saímos para evangelizar. Agora nós temos a congregação, onde nos reunimos nos domingos para cultuar ao Senhor e juntos alegrarmos. E todo ano é consagrado, tem o culto de confraternização, onde nós convidamos várias pessoas que nos ajudam para estar fazendo parte da nossa alegria. E como é legal, tanta energia positiva, tantas pessoas que estão aqui conosco e que vêm prestigiar o nosso trabalho. Então isso é muito gratificante para nós saber que muitas crianças, que muitos jovens, que são marginalizados, que vivem no mundo da droga, e que estão aqui hoje com a gente, livres de tudo isso, que a partir do momento que eles conheceram a palavra do Senhor, eles estão aqui e se afastaram desses caminhos ruins. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto